...e já para Zanka. Mas se ele vai fazendo posse de bola, vai tentando ao máximo chamar o Leipzig. Atenção a este passe. Passo bem medido, muito bem ali. Chris Lova a conseguir a posse de bola. Combinação com Jonathan Hogg. Hogg vai para o cruzamento. Lá para o segundo posto, Muni e o gol. Anderselle. Aí inaugura o marcador numa bolinha.